Nós aqui, fazendo uma trilhinha em Ibitirama, vamos lá, o motor não está muito legal, está querendo morrer toda hora Vamos lá, vamos lá. 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 Eu até pego fogo, recuperou, que legal, e é muito bacana, olha só Oh, delícia, catimunda, catimunda tá que tá, modinha da hora, feliz com a posição Forte, bem ágil, só um piloto que é roia mesmo, não tem jeito, já é velho, já ficou um tempão sem andar E lixo ali, trilha Vamos lá. 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 Vamos lá.